Música Ô, Xibir! Xibir! Oi, seu trancoso. Xibir! Senhor. Escuta, já voltei, viu? Tá com saudade de mim. Escuta, alguém ligou pra mim? Não, ninguém ligou pro senhor, não. Ninguém ligou pra mim, não? Não. Carlinha ligou pra mim? Não, ninguém. Ninguém ligou? Ninguém ligou pro senhor, não. Hum, você tá fazendo o que aqui enquanto eu tava fora? Nossa, trabalhei muito, seu trancoso. Não, imagina, trabalhei baixo. Ah, trabalhou muito, imagina. Pensa que eu não sei. Nossa, cê é um breguinho. Pensa que eu não sei, Nadela. Pensa que ela me enrola. Deixa eu ver o movimento aqui agora. Peraí, como é que tá? Não quero mais de olho. Eita! Olha o movimento, menino. Hoje tá movimentado aqui a janela. Eita, filho! Eita! Vai parando o carro. Tá parando o carro ali. Presta atenção. Não, pensa que eu não conheço aquela placa. Olha! Olha ali! Eita, danado! Pensa que eu não sei. Rapaz, eles dois não eram intrigados. Tão voltado a se falar, olha. Tá bom? Ximito, cê não tem o que fazer, não? Eu tô fazendo, seu trancoso. Tô trabalhando. Tô vendo que cê tá trabalhando. Imagino. Eu trabalho aqui. Imagino. Hum, tá certo. Tá bom. Fica ligado aí. Fica ligado, tô vendo a sua. Eita, aqueles dois eram intrigados, olha. Olha, voltaram a se falar. Só pode. O ano que vem é ano de eleição. Eita, p... Ximito, vou lhe dar uma justa calça. Só cuidado. Fica ligado na sua. Vou lhe dar uma justa calça. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo lá. Fica aí. Fica ligado aí na sua. Fica aí. Escuta. Amanhã, cê vai pro banco fazer uns pagamentos pra mim. Viu? Ah, não, seu trancoso. Amanhã, vai lá. Porque assim... É porque eu não gosto não de pegar fila, não. Mas no banco é bom. Tem um cantinho pra você sentar. O ar-condicionado. E assim, não tem fila. De jeito nenhum aqui enrorado. Cê vai dar umas pontas pra mim que o povo tá em greve. Vai entrar em greve aí. É bom isso aí mesmo. Não, não tem explicação não. Amanhã, cê vai pro banco. Fica ligado aí na sua. Você que tá aí, quer mandar o seu alô, o seu lereado, a sua história. Nosso e-mail é esse que tá no canto do vídeo. A hora do trancoso, arroba rotaemail.com. Manda o seu lereado, manda a sua história. Nós vamos mandar o seu alô aqui. Cê quer vir aqui no nosso mercadinho tomar aquele negocinho? Cê quer vir aqui tomar aquele cafezinho? Pode ficar à vontade. A hora do trancoso, arroba rotaemail.com. Cê quer? Guarda o meu chapéu aí, por favor. Guarda aí. Ontem eu recebi uma ligação aqui. É o pessoal perguntando por você. Perguntando por você. Perguntando se ela é casal. Eu digo, rapaz, vai pra lá, vai trabalhar. Fica ligado. Você aí, tá ligado? Me aguarde, me aguarde, me aguarde, me aguarde, me aguarde, viu? Seu trancoso, eu queria falar uma coisa pro senhor. O quê? É, eu queria uma folga. É o quê? Eu queria uma folga. É o quê? Isso, eu queria uma folga. Final do programa, a gente volta amanhã. Se assim, nosso Deus, tá ligado aí com a programação da TV Boa Vista. Solta a vinheta, meu filho. Ela tá pedindo uma folga. Você queria o quê? Uma folga. Fico querendo. Eu volto amanhã aqui no nosso mercadinho. Me aguarde, você que tá aí, viu? Ela quer uma folga. Solta a vinheta. Solta a vinheta. Me aguarde, viu? Hum, hum, hum.